Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde fica a sua caixa de rascunho lá dentro do seu e-mail ou então do seu gmail no seu dispositivo Android. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTagFone. Bom, vou estar vindo até o meu gmail ou então o meu e-mail aqui dentro do meu dispositivo Android. Logo em seguida vou estar vindo nessas três barrinhas que tem do lado esquerdo superior. Após isso vai aparecer várias opções para você estar vendo. E entre elas você vai procurar por rascunho e vai estar embaixo de caixa de entrada e em cima de todos os e-mails. Aperta aqui em cima e logo após isso já vai estar aparecendo todos os seus rascunhos aqui dentro do seu e-mail. Pode estar apertando aqui em cima de rascunhos, vai aparecer as estrelas, os adiados, os importantes, os enviados, os programados e todos os e-mails que estão em formato de rascunho aqui dentro do seu e-mail. Então no mais era só isso, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTagFone. Tchau. 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 Tchau.